E aí, ousados! Tudo bem com vocês? No tema do vídeo de hoje, vamos montar uma carteira com 10 ações para você que está iniciante. É engraçado a gente falar você que está iniciante, é porque não é recomendação de nada, mas o que eu vou sugerir aqui são empresas até mais famosas, empresas que a gente vê muita gente comentando, e são boas empresas. Eu acho que a primeira regra que você tem que ter é pegar boas empresas e não perder dinheiro. Porque quando você começa a inventar muito, aí sim você começa a perder dinheiro na bolsa de valores. Segundo ponto, quando a gente fala carteira de iniciantes, essa carteira, muitas dessas ações eu tenho em carteira, vou até falar as que eu tenho e tudo mais. E quando a gente fala em iniciante, o que é? É que você às vezes não quer se arriscar tanto em investir em empresas menores, porém que são essas empresas menores que podem se valorizar, que podem se multiplicar o seu patrimônio e o seu dinheiro. Então é importante você ter uma carteira sólida, porém é importante você ficar atento no mercado para poder comprar empresas pequenas, porque elas sim que podem se multiplicar o seu capital. Mas é esse o tema do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho dos setores, um pouquinho das empresas que eu gosto, e montar uma carteira com 10 ativos no Brasil, no exterior, vocês vão ver que tem fundos imobiliários, ETFs, vamos fazer uma geral aí de uma boa carteira de investimentos. Primeiro eu peço que todo mundo se inscreva no canal, deixe seu like, esse vídeo é muito importante, mande para o máximo de pessoas que você quiser e vamos lá começar o vídeo. A primeira ação que vamos falar é Itaú e Itaúsa, eu falo muito delas aqui, eu até vou considerar elas como duas nesse exemplo, porque se você está começando já é dois acertos que você tem na minha opinião, porque tanto Itaú e Itaúsa dão uma segurança na carteira a mais, pagam bons dividendos, e eu acho que para o futuro tende a se valorizar ainda assim, porque a gente está com um preço muito bom nela, nesse momento cerca de 10 reais uma ação da Itaúsa, 25 reais uma ação do Itaú, por exemplo. Então esses dois primeiros, mas eu gosto de Bradesco e Santander, também poderia entrar, eu estou dando o exemplo do setor financeiro, do setor bancário, então eu gosto do Banco do Brasil, eu gosto do Santander, eu gosto do Bradesco, aí vai muito de gosto. Então eu teria um banco, no meu caso, no exemplo, dando Itaú, a segunda ação Itaúsa, que é uma hold, que tem a maior participação dela. Então, terceira ação do nosso exemplo é a B3, a nossa bolsa de valores hoje não tem concorrente, ela nada sozinho e a gente viu que está batendo recordes de investidores na B3, então temos cerca, chegando a 2 milhões de investidores, devemos ter passado essa marca aí, então a B3 sempre está ganhando, até tem uma concorrente, ela nada sozinha aí, então para um futuro, para um médio e longo prazo, pode ser um excelente ativo. Eu tenho em carteira e gosto muito da B3, B3, etc. Quarta ação, Magazine Luiza, muita gente fala que está cara, está barata, a gente fica nesse embrólio com a Magalu, nunca ninguém sabe, muita gente entende ela como uma empresa de varejo, eu já entendo ela como uma empresa de tecnologia, ela não para de se valorizar. Então, para quem está iniciando alguma coisa, é até legal você falar, putz, eu sou sócio da Magazine Luiza, você viu um monte de essa revolução que a Magazine está fazendo, eu já até falei no outro vídeo que a Magazine, se entrar para brigar com os players financeiros, abrir um banco digital, alguma coisa do tipo, o papel pode se valorizar muito mais, então é um ativo que eu gosto muito já, tenho ela uns dois anos de carteira e só tenho a agradecer. Quinta ação que vamos falar aqui é via varejo, aí vamos chegar um pouquinho em ações menores, porque como eu falei, no começo você tem que se preocupar com as ações grandes, com as ações que você está tranquilo, e todas essas que eu falei, acredito que são boas empresas e empresas grandes. Via varejo é um pouquinho menor e um pouquinho mais de risco que você tem que ter. Analistas dizem que ela pode chegar a R$28, que ela pode chegar a R$30, que ela pode chegar a R$20, enfim, eu acho que no longo prazo ela vai se valorizar muito, então quem está começando agora pode comprando aos poucos. Lógico que essa empresa já foi R$5, já foi R$3, há pouco mais de 3, 4 meses, então olha a valorização que ela teve, então você tem que cuidar, se você colocar muito dinheiro agora e o papel se desvalorizar, você pode sofrer, então vai colocando um pouquinho, você coloca mais um pouquinho, outro mês você vai pegando uma média aí. Então essas são as seis primeiras empresas, falamos de Itaú, falamos de Itaúsa, falamos de B3, falamos de Magazine Luiza e falamos de Via Varejo. Agora, continuando, dando essa segurança de carteira, vamos falar de duas elétricas, Taesa, que paga ótimos dividendos, fiz um vídeo até explicando sobre os dividendos de Taesa, aqui na página, e Energia do Brasil, dessas duas eu só tenho Energia do Brasil, a minha posição de elétricas, minha posição de energias está em Energia do Brasil. Então, mas nesse exemplo que eu quero dar, estou citando duas empresas de energia, que são interessantes, vale a pena você dar uma olhada. Então temos essas sete, a oitava empresa, é outra small cap, outra pequena, no estilo de Via Varejo você tem que colocar uma parte menor, porém eu acredito muito nela, que ela pode se valorizar muito no longo do prazo. Como eu falei no começo do vídeo, além de você ter empresas sólidas, empresas boas, essas empresas pequenas que podem se multiplicar. Eu já tenho ela também cerca de quase dois anos, um ano e pouquinho, e ela já se valorizou mais de 200% na minha carteira, que é a Sinqia. Gosto muito de uma empresa de tecnologia, que vem comprando, vem fazendo aquisições, e tem dado muito certo. Então, essas são, vou até repetir para vocês, Itaú, Itaúsa, B3, Magazine Luiza, Via Varejo, Taesa e Energias do Brasil, Sinqia. E agora as duas últimas, são duas também do segmento financeiro, só que elas estão um pouquinho, banco e corretora, é a BTG e a XP. BTG e a XP que brigam entre si, gosto muito do segmento, tem o XP através do fundo XP, e tem o, BTG não tem, é uma ação que eu gosto, e estou analisando aí. Por que eu estou com ganho as duas em carteira? Porque no futuro, quanto como eu falei, que muita gente está entrando na bolsa, elas vão ter que procurar corretoras para investir, e XP e BTG estão cravando essa briga aí. Então, no ano, o Ibovespa que está com queda, os bancos que estão com queda, a XP e a BTG estão com alta. Então, você vê que esse ano, elas já estão se descolendo um pouquinho dos bancos, um pouquinho de todo esse sistema financeiro aí. Então, vale a pena ficar de olho para você investir na XP. Você tem que abrir uma conta lá fora, que ela abriu a IPO lá em NASA, que eu comprar um fundo. Então, se você quiser abrir lá fora, eu uso a Recomenda Avenue. Vou deixar o link aqui abaixo, onde você pode abrir totalmente gratuito, e ainda ganhar 10 corretagens aí. Ela também tem uma opção de corretagens grátis para vocês. Isso, então, foi um pouquinho de ações. São essas 10 ações, só que agora eu vou citar. Quem fica com a gente até o final, eu sempre deixo uns bônus aqui. Então, vou citar. Fundos imobiliários, ETFs e ações americanas, no qual eu posso complementar essa ação. Então, vamos ter umas cerca de 15, 16 ativos aí. Falando um pouquinho de fundos imobiliários, tem dois que eu gosto, dois que eu tenho, BCFF11 e MXRF11. Dois fundos de fundos aí, que replicam, conseguem diversificar bem as carteiras, pagam cerca de 6 a 8% de dividend yield por mês, um bom dividendo, pagando bem mais do que a CNIQI. Mas lembrando, fundos imobiliários, também renda variável, também corre o risco de subir e descer. O bom dos fundos imobiliários, o lado positivo, que você recebe dividendos, recebe alugues todos os meses. Falando um pouquinho de ETFs, eu teria Small11, nesse exemplo que eu estou sugerindo, que é Small11, é uma ETF de Small Caps, onde você, em um único ativo, tem mais de 70 ações de Small Caps. Então, tem performado bem, eu já tenho lá um tempo na minha carteira, e tem performado bem. E a ETF EQQQ, que é uma ETF de tecnologia americana, eu sinto ela em diversos vídeos, tem até um vídeo aqui em cima, onde eu explico sobre a ETF EQQQ. Essa ETF de tecnologia tem Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, tem infinitas empresas de tecnologia, 100 empresas, as 10 maiores aí, o FANG estão performando muito bem, levando o índice americano lá pra cima. Então, vale a pena você ficar de olho, você pode começar a investir nas maiores empresas do mundo com menos de 10 reais. Então, eu deixei o link aqui embaixo, como eu falei agora há pouco. E agora, falando um pouquinho de empresas americanas que eu gosto, vou citar aqui umas 5, umas 5 pra você ficar de olho também. Facebook, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, e Disney ou Netflix, alguma assim de turismo, alguma de tecnologia, essas eu não tenho, mas como eu comecei agora a investir lá fora, pode ser que eu esteja comprando, estou comprando no momento ETFs, de vez de comprar o próprio ativo, porque uma ETF você diversifica os seus investimentos melhor, porém, como eu estou querendo montar uma carteira aqui diversificada pra vocês, estou tentando fazer um esboço aqui das ações que é o mais gosto. Então, ficamos com Disney, Berkshire Hathaway, Apple, Amazon, Facebook americana, ficamos com fundos imobiliários BCFF11, MXRF11, ficamos com ETF, ISMA11 e ETFQQQ, e ficamos com Itaú, Itaúsa, Energias do Brasil, Taesa, Magazine Luiza, Via Varejo, ficamos com Sinqia, XP e Banco BTG. Então é isso, pessoal. Aqui abaixo eu deixo o link no Telegram, mando notícias 24 horas, espero que tenha ajudado um pouquinho para clarear, não é recomendação de nada, é apenas a minha opinião, são empresas boas que eu acredito pra quem está começando a investir deve ter uma atenção maior, porque são boas empresas e como eu sempre falo, começar é muito importante, começar sem perder dinheiro, sem vim da moda. Foque em boas empresas que os resultados tendem a vir, tendem a aparecer pra vocês. Então é isso, muito obrigado a todos, é só o começo e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.